É que 2020 chegou, completei 18, agora é hora de pegar meu foguetão Nosso time nunca parou, mas só deu um tempo pra poder contar vários milhão E os bicos se impressionou, nem termineu os estudo e passei a conta sem profissão A Mercedes me encantou, vou lançar outra meca e botar pra tu, ganha meu foguetão É que o nosso time conta forte em um montão, dá já pra falsidade e os perrecos saem pra lá Nós vai gastar e festejar É que o nosso time conta forte em um montão, dá já pra falsidade e os perrecos saem pra lá Nós vai gastar e festejar Nós vai gastar e festejar É que 2020 chegou, completei 18, agora é hora de pegar meu foguetão Nosso time nunca parou, mas só deu um tempo pra poder contar vários milhão E os bicos se impressionou, nem termineu os estudo e passei a conta sem profissão A Mercedes me encantou, vou lançar outra meca e botar pra tu, ganha meu foguetão É que o nosso time conta forte em um montão, dá já pra falsidade e os perrecos saem pra lá Nós vai gastar e festejar É que o nosso time conta forte em um montão, dá já pra falsidade e os perrecos saem pra lá É que o nosso time conta forte em um montão, dá já pra falsidade e os perrecos saem pra lá É que o nosso time conta forte em um montão, dá já pra falsidade e os perrecos saem pra lá Só lançamento avaliado em milhões, então toma